Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E adivinha o que é que você vai aprender nesta aula? Isso mesmo! Adição e subtração com frações algébricas. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal e de deixar aquele joinha aí para a Giz. Combinado? Então vamos lá para as perguntas. Hoje eu vou fazer umas perguntas e você vai respondendo aí do outro lado da tela, então. Certo? Você já aprendeu a fazer a adição e subtração com frações? Frações normais? Não? Ah, já? E agora? Sim ou não? Bom, caso você tenha aprendido, ok. Caso você ainda tenha dúvidas, então a minha sugestão é que você volte no vídeo que eu vou deixar indicado para você para que você possa tirar as dúvidas de como proceder para realizar a adição e a subtração com frações. Giz com frações, porque para a gente fazer aqui a adição e subtração com frações algébricas, né? Então tem que dar uma lembrada porque se não você fala Giz, não estou entendendo. Então é bom relembrar, certo? Outra pergunta que eu quero fazer. Você sabe o que é uma fração algébrica? Ou poderia falar assim, uma expressão algébrica fracionária? É toda aquela expressão em que o denominador contém uma variável, que não está dentro do radical, né? Então contém uma variável, certo? Então aqui eu tenho uma adição, nesse caso aqui é a adição de duas frações, só que são frações algébricas, porque a letra está ali no denominador. Combinado, então? Então dois recadinhos antes de a gente começar a explicação. Agora vamos lá, então. Como é que eu faço a adição com essas duas frações, que agora tem letra no denominador? Como que faz? Tira o MMC. Qual é o MMC entre esse termo 2A e esse termo X? É só fazer o quê, gente? Faz aquele macete assim, que passa aquele risquinho e vai tirando? Não, né? Porque aqui são letras, então está tranquilo. Quando eu faço o MMC com letras assim, com esse número no meio também, o resultado do MMC é o produto desses termos, é o produto disso por isso. Produto? O que é produto? Produto é uma multiplicação, é o resultado de uma multiplicação, tá? Então olha o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Então eu já sei que o MMC vai ser o produto desses dois denominadores. Então vai ser 2AX. Precisava pôr o vezes aqui? Não, né, gente? Porque a gente está acostumado já. Quando tem uma letra e um número, uma letra e outra letra, entre eles é uma multiplicação, tá? Então o MMC é 2AX, porque é a multiplicação desses dois denominadores aqui, tá bom? E agora eu tenho que fazer aquele processo de equivalência, não é? Por isso que eu falei para você lembrar a fração. Ó, do 2A para ter virado 2AX foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por... Eu vou fazer o pinguinho, tá? Foi multiplicado por X, não é? Porque 2A multiplicado por X vai dar 2A multiplicado por X. Vou colocar para cá, produção, você está falando? Aqui? Ah, fica melhor mesmo, né? Aqui, ó. Ó, gente, 2A multiplicado por X. Então o meu pontinho ali é o vezes, não misturar vezes na multiplicação com o X vira aquela bagunça, tá? Bom, se eu multipliquei o denominador para o X para chegar em 2AX, eu devo também multiplicar o numerador por X. E 5 vezes X vai dar 5X. Pronto. Já fiz a equivalência dessa primeira fração com o seu novo denominador. Agora nós vamos fazer da segunda fração, de novo. De X para ter virado 2AX, eu multipliquei por quanto? Por 2A, não foi? Porque o termo que difere daqui para cá é esse 2A que tem a mais aqui, não é? Então quer dizer que eu multipliquei por 2A. Aí da mesma forma que eu multiplico o denominador por 2A, eu também vou multiplicar o numerador por 2A. E 3 vezes 2A, 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar 6. E eu copio aqui a letra A, certo? E agora o que é que eu faço depois que eu tirei o MMC, então? Fiz a equivalência. Agora a gente vai, vou até escrever aqui na frente, tá? A gente vai manter o denominador, que é o 2AX. E nós vamos somar os numeradores. Então eu vou somar 5X com 6A. Agora vem aquela pergunta, eu posso somar esses dois termos, o 5X com 6A? Não pode, né? Por que que não pode? Porque eles não são termos semelhantes. Veja que a parte literal desse é X e a parte literal desse é A. As letras são diferentes, então não dá para somar. Então eu vou ter que deixar indicado como 5X mais 6A. E aqui, gente, nós não podemos fazer nenhuma fatoração para simplificar. Então eu cheguei no resultado já. Que é isso daqui, ó. Como diz os alunos, né? Nossa, Gis, tudo isso para chegar nesse resultado? Não estava melhor aqui? Mas é, tem que fazer o processo, né, gente? Então aqui está o processo de como faz a adição com frações algébricas. Esse é o caso mais simples. Eu vou fazer outros para você, tá? E só aproveitando, vou deixar marcado aqui para você não esquecer. O MMC de 2A com o X, esse MMC aqui é 2AX, tá? Que vai ser o produto dos denominadores. Certo, gente? Vamos fazer o próximo exemplo, então? Vamos lá? Gente, olha esse exemplo. Cresceu um pouquinho agora, né? Lá tinha duas frações, agora eu coloquei três frações. E como que faz com três frações? Do mesmo jeito. Vamos tirar primeiramente o MMC dos denominadores. Denominador Y, 3XY e 4X. E agora, gente, como é que eu tiro o MMC desses denominadores? O que é que eu falei para vocês mesmo? Que o MMC, quando eu tenho as letras ali, né? As letras e os números também, vai ser o produto dos denominadores. Mas agora, veja aqui comigo então, gente. Então o MMC. Vamos começar pelo MMC agora, hein? Que esse aqui é mais difícil. Entre Y, 3X primeiro, né? Eu já colo 4 já. 3XY e 4X. Qual será que vai ser o MMC aqui, gente? Então vai ser a multiplicação de tudo? Y vezes 3X, Y vezes 4X? Não, gente. Agora, nós não vamos multiplicar as letras que se repetem. As letras que se repetem a gente faz uma vez só. Tá? Então não usa duas vezes. A que se repete pode até tirar. Por exemplo, o que repetiu aqui, ó? Repetiu Y e Y. Eu faço uma vez só, porque daí é comum já, né? Porque, ó, se fosse só Y aqui e Y aqui, eu precisaria, esquecendo desse, né? Eu precisaria ter tirado o MMC? Não, daí porque a letra era igual, então a letra se repetia. Tá? Então não faz o MMC quando a letra é repetida. Só considera uma vez, então. Então o Y, vamos desconsiderar esse daqui. Vamos pensar nesse. É 3XY aqui. Então eu vou ter que multiplicar por 4X? Não, né? O X também tá repetindo. Então o MMC vai ser a multiplicação de 3XY por 4. Por que mesmo que é 3XY por 4? Vou reforçar pra ver se você entendeu. Porque eu desconsiderei uma letra Y que se repete e eu desconsiderei uma letra X, ó. Porque já tem X aqui, então eu não vou escrever duas vezes. E como já tem um Y aqui, eu não escrevi esse daqui. Ah, mas você pode escolher qual que você quer tirar também. Vai dar na mesma. Tá? Mas só pra deixar o recado pra você. Se tem letra repetida, põe uma vez só. E quanto que dá aquele MMC ali? Quanto que é 3XY vezes 4? Então faça a multiplicação disso aqui. O MMC vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Só que daí é 12XY. Ai, nem precisava ter montado isso aqui tudo, né gente? Aqui a gente conseguiria ver, ó. MMC entre 3 e 4. É o 12. Porque na tabuada do 3 e do 4, o primeiro número que se repete é o 12. Tá? E aí o MMC entre as letras XY, Y e X. Daí não usa as repetidas, fica o XY. Tá bom? Então vamos escrever aqui agora. Cada um com o seu novo denominador. Pra gente fazer aquele processo de equivalência. Então o novo denominador é 12XY. Vou escrever um pra cada. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Aquele processo de equivalência, não é? Então ó, de Y pra ter virado 12XY foi multiplicado por quanto? O que que tá a mais aqui que não tem aqui? Aqui tem o 12 e tem o X, não é? Então quer dizer que isso aqui foi multiplicado por 12X. Porque Y vezes 12X vai dar Y vezes 12X que tá aqui, ó. Tá? E aí o que eu faço no denominador eu faço no numerador também. Eu vou multiplicar o numerador por 12X. 2 vezes 12, vamos fazer o número primeiro ali. 2 vezes 12, ah, o que que eu faço aqui? Tá bom, vamos fazer aqui. 2X vezes 12X. Ah, pra lembrar, né gente? É bom mesmo. Ó, então aqui, quando eu tenho a multiplicação de dois monômios, eu multiplico coeficiente com coeficiente. 12 vezes 2 que são 24. E eu multiplico a letra com a letra. E qual é a regra quando eu multiplico duas letras que são iguais? Então, eu mantenho a base e eu somo os expoentes da letra. Porque você vê, como aqui não tem ninguém, cada expoente é igual a 1. Então eu somo 1 mais 1 que vai dar 2. Então aqui no numerador eu vou ter 24X ao quadrado. Certo? Então dê uma lembrada aqui, né? Na multiplicação de dois monômios. Agora vamos continuar. 3XY pra virar 12XY, A letra tá igualzinho, ó. XY, XY. Então não mexe com a letra. Mexe com um número. De 3 pra ter virado 12, foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 4. Então automaticamente multiplico esse aqui por 4. Que vai ser 4. E agora, pra acabar, vamos aqui. Do 4X pra ter virado 12XY, Primeira pergunta. Do 4 pro 12. 4 pro 12 foi vezes 3. 4 vezes 3, 12. Ok. X e já tem X aqui. Então não precisa mexer com o X. Quem é que tá faltando multiplicar então? O Y. Ó, vamos lá. 4 vezes 3 dá 12. X vezes Y, X vezes Y. Tá aqui, tá? Então automaticamente multiplico aqui por 3Y. E aí, como é que eu multiplico Y por 3Y? Vai acontecer o mesmo caso que nós fizemos aqui. Então vamos relembrar aqui, ó. Y multiplicado por 3Y. Gente, quando não tem ninguém aqui de coeficiente nesse termo, é porque esse coeficiente é 1. Tá bom? Então não esquece disso. É 1. E aí eu multiplico então, 1 vezes 3 que vai dar 3. Y vezes Y. Y, aqui expoente 1, aqui expoente 1. O que que eu faço mesmo? Eu vou manter a base que é Y. E eu tô quase escrevendo X aqui. E aí eu vou somar os dois expoentes. Então vai dar 3Y ao quadrado. Eu fiz um de cada cor. Então aqui ficaria 3Y ao quadrado. Gente, o que que eu faço agora? Já tirei MMC, já fiz o processo de equivalência. Agora a gente vai escrever assim, tentando juntar, reduzir os termos semelhantes. Reduzir os termos semelhantes somente quando eles são semelhantes, né? Vamos analisar agora. Então eu vou escrever um denominador só, né? Porque escrever tudo 3, né? Eu vou escrever um só, que vai ser comum a todos, que é o 12XY. E agora eu vou tentar juntar esses 3 termos. Aí eu pergunto pra você, eu posso juntar o 24X ao quadrado com o 4 e depois com o 3Y ao quadrado? Primeira coisa, analise a parte literal de cada um. A parte literal de cada um é igual, é a mesma letra, vamos falar assim. Não é a mesma letra, né gente? Porque aqui tem X ao quadrado, aqui tem Y ao quadrado. Já tá diferente. Mas se caso, você tá perguntando aí, ó, se caso aqui fosse X ao quadrado, aí você poderia juntar este com este. Que daí seria 24 tira 3, seria 21 e eu copiaria a letra X ao quadrado do jeito que ela tá. Tá bom? Mas como não é, não tem o que fazer, o que eu vou fazer então? Copiar tudo isso aqui, que não dá pra reduzir, gente. Então vai ficar 24X ao quadrado mais 4, que é esse daqui, menos 3Y ao quadrado. Olha aqui, então eu consegui fazer a adição, reduzir ao mesmo denominador e cheguei no resultado aqui. Pronto, não posso fazer mais nada porque não dá pra realizar uma simplificação, não dá pra juntar, não dá pra pôr ninguém em evidência, nada de fatoração, tá? Então acabamos aí mais essa conta. E agora eu vou fazer a última conta com vocês. Vamos lá? Gente, e nesse terceiro exemplo, olha aí, cada vez, né, vai aumentando o nível de dificuldade das frações, das adições e subtrações com frações algégras. Mas esquenta a cabeça não, presta bem atenção, aí você tenta fazer aí, vai praticando, tá bom? Que daí você vai pegando o jeito, faz rapidinho. Bom, primeira coisa, qual é o MMC então desses três denominadores? Aí você lembra o que eu falei? Ó, esse denominador é igual a esse. Eu vou usá-lo as duas vezes? Não, né, eu só uso uma vez. Então quer dizer que o MMC eu vou tirar entre esse denominador e esse denominador. E o que que é o MMC mesmo? É o produto dos denominadores. Então o MMC vai ser B multiplicado por A mais B. Aí veja que eu coloco até um parênteses, né, pra separar daí, porque é esse termo aqui multiplicado por esse termo aqui todo, tá bom? Por isso que eu coloquei aquele parênteses. E esse aqui eu não preciso mexer porque esse aqui é igual a esse, quando se repete a gente não precisa fazer a repetição, tá bom? Vamos lá, processo agora de equivalência. Então eu vou escrever pra cada fração que eu tenho aqui o meu novo denominador. E o meu novo denominador é B que multiplica A mais B. Ai, 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 já vai prestando atenção aí o que tem que fazer, hein? Depois o outro, ah, vou escrever, eu tô querendo fazer a equivalência já, gente. B que multiplica A mais B, eu vou até que deixar maior aqui, ó. Né? Porque senão não vai caber. Daí menos B que multiplica A mais B. Ó, escrevi os três denominadores, agora processo de equivalência. De novo, B pra chegar em tudo isso daqui. O que que é que tem A mais aqui do que aqui? Não é o A mais B? Então quer dizer que eu tive que pegar esse cara aqui e multiplicá-lo por A mais B pra chegar nessa respostinha aqui. Então eu vou multiplicar isso aqui tudo por A mais B. Então B multiplicado por A mais B, ó ele aqui, ó, tá? E aí quem que é que eu multiplico no numerador? Eu multiplico o numerador todinho por A mais B. Ó, daí vai ser A mais B multiplicado por A mais B, tá bom? E aí eu deixei um pouco de espaço aqui só, né, gente? Ai, 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 vou até que esticar pra cá agora, hein? Então vai ser A mais B, eu coloquei parênteses nesse primeiro, porque é um termo inteiro, eu tenho que pôr parênteses, multiplicado por A mais B. Então a gente vai dando uma apertadinha aqui, ó. Ai, dá pra entender, né? Então só pra lembrar, eu tenho que pôr parênteses aqui também, ó, senão fica estranho. E agora, gente, o que é que eu faço? Agora eu vou nesse, ó, isso aqui, A mais B, pra ter resultado em B que multiplica A mais B, quer dizer que o que que aumentou ali? Quer dizer que aumentou o B, né, que tá A mais, ó, aqui tá A mais B, ó, A mais B tá igual. Então quer dizer que aumentou esse cara aqui. Então eu teria que multiplicar todo esse termo aqui por B. E automaticamente multiplico o numerador por B. B vezes B, quanto que é B vezes B? Lembra lá, quando eu tenho letra igual, eu mantenho a letra e somo os expoentes. Então B vezes B vai ser B ao quadrado. Não, olha aí daí, né? Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse aqui que ficou, né? Tá vendo como é que eu sou boa de espaço, né, gente? Ai, ai, ai. Mas só pra arrumar, ó. Como é mais arrumadinho agora, né? E aqui por último, do A mais B, pra ter chegado em B que multiplica A mais B, quem é que tá mais ali no denominador? É o próprio B, não é? É o mesmo caso do primeiro, né? Então eu vou multiplicar isso daqui por... O primeiro não, o mesmo caso desse, né? Eu falei o primeiro, olhei nele e falei o outro. Eu vou multiplicar isso aqui por B, tá? Automaticamente eu multiplico o numerador por B. Então vai ficar quanto? 2A multiplicado por B vai ser 2AB. Que tamanho, meu Deus, que ficou agora. E você tá vendo o que eu tenho aqui? Eu tenho a multiplicação de polinômios ali. Eu vou ter que fazer o chuveirão. Faz tempo que eu não falo mais chuveiro, chuveiro. Vai ter que fazer o chuveirão ali, gente. Então vamos lá, fazendo chuveirão. Vai fazer então. Quer dizer, eu vou fazer aqui, já tá meio apertada ali, você não vai começar a virar meio que bagunça. Então eu vou fazer aqui, ó. A distribuição. A mais B. Aí fica melhor pra você entender. Que multiplica A mais B. E se você prestar bem atenção, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Se você souber a fórmula, também você pode aplicar, tá? Então vamos lá. A vezes A, que é A ao quadrado. A vezes B, que é AB. Depois, B vezes A, que é BA. E B vezes B, que é BA ao quadrado. Aqui agora eu posso juntar de semelhante esses dois, né? Porque as duas letras, por mais que elas estão na ordem trocada uma da outra, mas é a mesma parte literal. Então agora eu vou ter como resultado A ao quadrado mais um A mais um... Um AB mais um AB são dois AB mais B ao quadrado. Então tudo isso daqui, que é um trinômio que eu cheguei, é resultado dessa multiplicação aqui, tá bom? Então vamos colocar agora. Já vou fazer uma fração zona pra todo mundo, tá, gente? Ó, bem grandona. Daí nem precisa de tudo isso, né? Então aqui eu vou colocar o MMC, que é B que multiplica A mais B. E vamos para o numerador agora. Então esse daqui eu já sei que resultou em A ao quadrado mais dois AB mais B ao quadrado. Não é isso? Tudo isso daqui, que é o resultado dessa multiplicação. que eu fiz aqui. Aí, menos B ao quadrado, que tá aqui, menos dois AB. E agora, gente, será que dá pra eu simplificar? Dá pra eu juntar os termos que são semelhantes? Agora, finalmente, dá pra juntar algumas pessoas aqui, né? As pessoas, né, uns termos aqui. Quem que dá pra juntar, ó? Ó, ó que maravilha. Esse B ao quadrado com esse B ao quadrado, dá pra gente eliminar. Porque se eu tenho B ao quadrado e eu devo B ao quadrado, ó, tchau, sumiu isso daqui. O que mais que vai acontecer aqui, gente? 2AB menos 2AB, o que que eu vou fazer? Tchau! Ó que maravilha, gente. Podendo, eliminando assim. O que que sobrou pra mim, então, no numerador? No numerador sobrou, então, o A elevado ao quadrado. Só ele que sobrou pra mim. E no denominador? E o denominador tem que ter todo mundo ali, né? B que multiplica A mais D. Então, é essa daqui, ó. Ficou mais... Agora ficou um pouquinho melhor, né, gente? Porque olha o tamanho que era inicial. Aqui o resultado ficou menor agora. Ficou um pouquinho melhor. Ó, agora uma coisinha que eu quero que você preste atenção. Se, por exemplo, se, tá? Presta atenção no se. Aqui fosse B ao quadrado. Se. Aí o que que aconteceria, gente? Aí eu poderia simplificar o B daqui com o B daqui. Olha que maravilha. Aí simplificaria mais ainda. Mas como aqui não é B, aqui é A, eu não posso simplificar esse A com esse A. E você sabe o porquê que eu não posso simplificar? Porque esse A é um termo que está sendo somado a esse B. Então, e tá entre parênteses. E quando eu tenho uma expressão, primeiramente eu tenho que resolver o parênteses, né? Não posso sair simplificando daquele jeito. Então, cheguei na resposta final das frações algébricas. Das adições e subtrações com frações algébricas. Daí você deve estar se perguntando, mas Giz, por que que eu tenho que fazer isso tudo, esse processo, e que em alguns casos, ao invés do resultado ficar menor, ele fica maior ainda, né? Porque é o processo de fazer a adição e a subtração, com as frações algébricas. Infelizmente, você pega todos os conteúdos que você tem e você aplica aqui. E às vezes você chega em resultados maiores, que já estava no enunciado, ou às vezes você consegue simplificar. Eu gosto quando dá para simplificar, né? Parecido com esse daqui, tá? Mas, então, por que que você... Você deve estar falando, ô Giz, mas se você gosta de resultados que dá para simplificar, por que que você pegou os dois primeiros que não dava para simplificar? Para você ver que tem casos que dá e tem casos que não dá, tá? Porque imagina se você já começasse por esse. Ah, foi só simplificando tudo. Aí você iria fazer os outros, ia ficar confuso. Mas a Giz simplificou, eu vou também simplificar. Então, gente, tem que seguir todos os procedimentos corretos para que você chegue na resposta correta. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado da aula da Giz. Não esqueça de estudar os conceitos que são base para isso daqui, tá bom? Quais são mesmo? Vamos ver se você lembra. Fração, adição e subtração com fração. MMC, daí tem o processo de equivalência. Daí nós fizemos aqui, ó, multiplicação de polinômios. Você viu quanta coisa que está envolvida quando eu faço um conteúdo. Então, é por isso. Caiu nessa aula aqui, sem saber conteúdos anteriores, para tudo, gente. Para tudo e volta nas aulas anteriores, porque daí você entende lá e, ó, tem um bom desempenho nessa daqui. Certo? E aproveita para se inscrever no canal, que eu já falei demais, e de deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!